Oi gente! Então gente, hoje nós viemos com um papo sério! Então gente, nós estamos aqui pra um papo sério diante de uma coisa maravilhosa aqui na Bíblia E nós vamos fazer um papo sério e o tema do nosso papo sério é Seja a pessoa certa! Então gente, aqui nós teremos 4 dicas de como ser a pessoa certa Porque pra você encontrar a pessoa certa pra você, você tem que ser a pessoa certa Lá em Gênesis 24, 16, 15 Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela Vamos pra primeira dica e pra primeira qualidade de Rebeca Rebeca ela foi prometida de Isaac, mas por que Rebeca era prometida? Olha a interrogação, né gente? Então gente, Rebeca, a Bíblia fala que Rebeca era uma linda moça e nenhum homem havia tocado nela Vamos logo trazer pro nosso mundinho aqui, pros nossos dias de hoje Eu acho muito engraçado que hoje em dia a moda, principalmente entrou dentro das igrejas É de ficar, as pessoas não esperam mais, é eu vou esperar Mas eu fico com você, 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 você e você E vai a lista toda, pega todos os gurias e gurias da igreja, né? E fica por isso mesmo Lembrando que a história de Rebeca não serve somente para as meninas, mas para os meninos também que andam ficando por aí Pois é gente, então Rebeca, ela era prometida de Isaac, assim pode servir pros homens também Mas ele estava aguardado, ele estava esperando, entendeu gente? Esperando, esperando não ali aqui, esperando aqui Ó, eu escolhi esperar, eu escolhi esperar Passou Nelson Então, não adianta você dizer que está esperando, você não esperar Essa nova modinha aqui dentro das igrejas, que as pessoas ficam e ficam vivo Sinceramente não vai te santificar em nada Então gente, vamos aqui para a segunda dica de que como ser a pessoa certa E o versículo continua Ela desceu até o poço, encheu seu poche e subiu A Bíblia diz que Rebeca foi até o poço, desceu, pegou água e subiu de novo Então gente, para você ser, para você querer uma pessoa de Deus, você tem que também ser uma pessoa de Deus Se você ficar trabalhando na obra de Deus, ficar fazendo as coisas para Deus, enfim, trabalhando para o Senhor Você vai atrair para você também uma pessoa também que busca o Senhor Que trabalha para a obra de Deus Se você ficar num canto, quieto, parado, sem fazer nada Você vai atrair uma pessoa que também não faz nada Porque vai estar ali no seu meio Então a pessoa que você quer que está ali na obra de Deus Não vai querer papo com você porque você está ali no canto Né gente? Então uma dica muito boa é esteja sempre ligado nessas coisas Da igreja, tudo que tiver Enfim gente, faça um rato se não for participar Por quê? Você não pode procurar alguém que te preencha Você tem que ser cheio e procurar alguém que te transporte Então gente, vamos lá para a terceira Ah, vamos para a terceira dica Em Gênesis 24, versículo 28, diz assim A moça foi correndo para a casa de sua mãe e contou o que havia acontecido E a Rebeca saiu correndo para a casa de seus pais e foi contar o que havia acontecido Acredito eu de que se a Rebeca não tivesse intimidade suficiente com seus pais Para chegar até os seus pais e contar o que havia acontecido Ela não ia chegar e contar Ela ia fazer igual a mina de hoje Ah, eu vou casar com ele Ai meu Deus, meu marido Ah, ia afombada lá Em com a ansiedade Ia sair e assim não ia falar com ninguém E o que eu quero trazer para vocês é de que a Rebeca foi diretamente perguntar para sua família Acredito eu de que se ela não tivesse intimidade com eles Ela não ia chegar e falar Assim como nós fazemos para os dias de hoje A pessoa certa precisa ter intimidade suficiente com Deus Para perguntar a Deus Deus é mesmo? Deve orar não só durante o namoro Mas antes do namoro também Para saber se você está orando com a pessoa certa Se você está apenas perdendo seu tempo Já puxei aqui umas 30 vezes aqui Se você não está perdendo seu tempo Então tenha intimidade com Deus Busque a Deus Porque a Rebeca, ela tinha intimidade com seus pais Então tenha intimidade com Deus Porque vai te ajudar muito O teu exercício é que Deus vai te ajudar muito Então gente, vamos para a quarta e última dica Dica de que consiga Então gente, no versículo 59 diz assim Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá Fosse com o empregado de Abraão e seus companheiros Então gente, a Bíblia nos diz que Raquel, Rebeca Foi, mas ela foi como a sua babá Gente, trazemos para o dia de hoje A Bíblia nos diz que quando Jesus subiu aos céus Ele deixou um presente maravilhoso para a gente Que está lá em alto Se você quiser dar um folhado na Bíblia, lá em alto está lá Que fala sobre a descida do Espírito Santo Deus deixou o Espírito Santo como nosso companheiro Como nosso amigo Para viver também dentro de nós Nos aconselhar Enfim, se você quer ser a pessoa certa Então tenha o Espírito Santo de Deus Porque Rebeca estava acompanhada Você precisa ter alguém para te ajudar Para te aconselhar E nada melhor do que o Espírito Santo de Deus Para fazer isso por você Então seja cheio do Espírito Santo de Deus Espere em Deus E seja envolvido com a obra de Deus E intimidade com Deus E o que não pode faltar Seja cheio do Espírito Santo de Deus Nosso primeiro papo sério Se vocês gostarem, deixem sugestões aqui Contem para a gente também Como está a vida de vocês, amorosa Se esse vídeo serviu de ajuda para alguém Não sei Mas nos contem Deixem nos comentários aqui abaixo Se você não é evangélico Não é cristão E está achando a gente muito careta Não posso fazer nada É o que a gente vive Então a gente tenta passar para vocês O que nós vivemos Exatamente E se você já curtiu esse vídeo Já dá o seu gostei Já compartilha Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva do canal Não esquece de mandar para o seu amigo Para a sua amiga que está assim Hum, como é que eu posso ser a pessoa certa? Estou à procura de alguém E agora é Deus Você acerta você, eu certo? Não Manda para aquela pessoa que está indecisa E não sabe o que fazer Acredito que assim como Deus nos ajudou Eu vou ajudar muito com outras pessoas Exatamente Então gente Beijo para vocês Tchau